Olha só essa manchete aqui da UOL, essa reportagem, hein? Diplomatas tentaram, de dentro do Itamaraty, conter atos de Bolsonaro. É, os caras deliberadamente sabotaram o governo Bolsonaro na política externa dele. Olha que coisa absurda. Não é à toa que o Brasil teve tantos reveses na política externa, né? Estava sendo sabotado pelo próprio Itamaraty. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Catarina Venenosa, Calandango e várias outras pessoas, Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? O mais curioso é que o Jamil Chad coloca a matéria aqui, ele está espinafrando em cima da gente, tá? Não tenha dúvida, o que eles estão fazendo aqui é espizinhando, lá ganhamos de vocês, viu? Mesmo quando vocês elegeram um presidente de direita, a gente não deixou ele governar, a gente sabotou tudo o que ele fez. É isso que eles estão fazendo aqui, né? Mas ele, talvez, nem se dê conta, né? Eu acho que aqui a Terra Brasil Notícias deu um tom mais razoável ao que eles falaram aqui, ó. Rede clandestina criada no Itamaraty sabotou o governo de Bolsonaro a partir de dentro. E é óbvio que aconteceu isso, né? Eles explicam aqui como é que eles fizeram isso. Não é à toa que o Brasil acabou tendo tantos reveses na política externa, tendo tantos problemas na política externa. Estava sendo sabotado por uma rede de diplomatas e pessoas de dentro do Itamaraty, né? Olha só o que eles falam aqui. Eles se chamam a resistência, né? É o pessoal da esquerda, é o pelos petistas e coisa e tal. É o pessoal da esquerda querendo manter a imagem construída pelo Brasil ao longo de tanto... Que imagem construída pelo Brasil? O governo Lula, os governos de esquerda faziam ligação com o pior tipo de ditadura na África, na Ásia, no Irã. É só ditaduras no mundo todo. O Brasil não tem imagem nenhuma criada pelo PT. O Brasil tem sim uma diplomacia muito importante que vem de muito tempo atrás, mas que é muito antes do PT e é muito mais parecida com a diplomacia do Bolsonaro do que com a diplomacia do PT, né? O que os caras estavam preservando aqui era a diplomacia do PT, né? E o fato de eles estarem falando essa coisa tão abertamente aqui, liga um outro alerta, né? Eles não estão planejando abandonar isso daqui, porque isso aqui é um risco pra eles, né? Eles sabem que eles estão se entregando nessa história, né? E eles não estão planejando abandonar o poder tão cedo com o PT, não. Esse pessoal realmente vai fazer todo o possível pra se manter no poder. Vamos entender o que eles fizeram aqui? Eles estão dizendo aqui dois diplomatas. Eles contam uma espécie de historinha que vários diplomatas começaram a fazer ações que não eram dentro da legalidade, segundo eles, não fizeram nada ilegal, sendo que isso aqui é uma idiotice, porque o próprio fato de eles dizerem que fizeram isso para dificultar a ação do Bolsonaro já torna a coisa toda ilegal, né? O princípio da boa-fé existe na administração pública. Se um funcionário público está fazendo as funções no limite da legalidade, mas de propósito para sabotar um superior, ele está agindo na ilegalidade de fato, né? E daí, olha só o que eles fizeram aqui. Os encontros clandestinos eram uma das táticas da resistência. Eles montaram um esquema de contatos diretos com governos estrangeiros sem passar pela cúpula do Itamaraty com o objetivo de desarmar crises diplomáticas. Ou seja, eles desacreditavam o próprio comando do Itamaraty. O Itamaraty falava uma coisa pro país, o diplomata, essa rede de resistência, ia lá pro país falando não, leva sério isso aí não, que a gente vai dar um jeito de sabotar isso lá no Brasil, não vai ter isso aí não. Lógico que o Brasil não consegue negociar nada, porque como é que vai negociar se os próprios diplomatas sabotam a negociação, começam a convencer os outros países de outra coisa, né? Limitaram a ler instruções que chegam de Brasília em reuniões da ONU, OMS e OEA sem uma atuação de empenho para convencer os demais países. Ou seja, eles meramente liam a informação sem eles, de fato, tentarem convencer ninguém. Pronto, isso aqui já está descrito aqui, que já está indo contra o princípio de administração pública, né? Copiaram documentos, aqui ó, coletaram documentos e provas para poder usar e registrar ilegalidade de certos atos do Planalto. Colheram provas contra o Planalto. Gravaram reuniões de forma clandestina. Como isso aqui não é ilegal, gente? Como isso aqui não é ilegal? É evidente que isso aqui é ilegal. Repara o problema aqui. O que eles estão dizendo? Que o governo Bolsonaro não queria enfrentar a questão de gênero e coisa e tal, queria se opor a essa mudança. O que esse pessoal erra é em achar o seguinte. Não, ok, a gente está bloqueando o Bolsonaro. Não, meu amigo. Vocês estão indo contra os milhões de brasileiros que votaram em Bolsonaro em 2018. Vocês desrespeitaram todas as pessoas que ganharam a eleição lá em 2018, que votaram no Bolsonaro, que podem ter a sua opinião. Vocês não foram eleitos. Vocês não têm o direito de dizer qual é a política externa brasileira. Vocês devem obedecer a política externa determinada pelo presidente da república que foi eleito pelo povo brasileiro. É assim que deveria ser essa história de democracia, né? E vazou informações para a sociedade civil. Ou seja, de novo, aqui também é sabotagem. Publicou artigos sobre o nome de outra pessoa ou de acadêmicos. Gente, isso aqui é fraude. Já está indo além até de sabotagem, né? Arrastou o pé, diminuindo o ritmo de trabalho na implementação de instruções estabelecidas pela cúpula bolsonarista. Enganou a chefia ou informou apenas o que era absolutamente necessário, ocultando cúpula, situações ou posições por parte de outros governos. De novo, é sabotagem. É o que eu falo, é o princípio da boa fé. O funcionário público tem que agir dentro do princípio da boa fé. Se ele começa a sabotar o próprio superior dele, no final das contas ele não está agindo dentro da legalidade. Realizou reuniões sem registro oficial na agenda, impedindo que certos temas e debates entrassem no radar da direção. De novo, é fraude isso daqui. E eles falam que não, que isso aqui é tudo dentro da normalidade. Gente, isso daqui é um escândalo. Isso é sabotagem interna do governo. É um absurdo completo esse tipo de coisa. Não é à toa, de novo, que eu repito, que o Bolsonaro teve tanta dificuldade em fechar acordos no exterior, em fechar alguma posição lá. Ele não podia negociar. O próprio Itamaraty sabotava o governo. Então, ou seja, você vê que o fato deles se sentirem à vontade para publicar esse tipo de coisa aqui, mostra que eles estão realmente muito seguros de que a posição deles não vai ser questionada, porque deveria ser. Isso aqui deveria ser alvo de uma investigação muito séria e de punição. Mas alguém tem dúvida que esse governo novo que vai entrar agora e o STF jamais fariam esse tipo de coisa? Eu não tenho dúvida nenhuma. Certamente esse governo que vai entrar agora não vai fazer nada. Ao contrário, vai tratar os caras como heróis, né? Que salvaram a resistência, que salvou a política externa brasileira e coisa e tal para a gente continuar amiguinho do Irã e de Cuba e da Venezuela e não sei o que lá. Olha o absurdo que é isso. E aqui vem dois pontos que eu acho importantes de destacar aqui. O primeiro é o ponto libertário, que eu sempre falo aqui. Governos são todos de esquerda. Não existe governo de direita. Por quê? Qualquer estrutura hierárquica dentro de um governo, as pessoas que estão aqui naquela estrutura hierárquica, mesmo quem não é lá no topo, né? É lógico, quem se beneficia do governo principalmente é o topo. São os políticos, os amigos dos políticos, são os funcionários públicos de alto escalão, como o pessoal lá do STF, do STJ. Esse pessoal é quem se beneficia do governo. Agora, mesmo o meio da coisa, aqueles chefes, o pessoal que está em alguma posição de chefia, esse pessoal ganha quando o governo aumenta de tamanho. Porque para para pensar, o cara é chefinho ali da área dele, se o governo aumenta de tamanho, beleza, ele tem mais poder ali naquela área. Ele consegue, então, mandar em mais coisas. Então, ele ganha um pouquinho de poder ali também, mesmo ele não sendo um cara super poderoso, aumentou o poder dele. Isso faz com o quê? Que todo o governo tenda ao socialismo. Todo o governo quer crescer de tamanho. O governo é um parasita que quer sugar cada vez mais a sociedade, quer chupar cada vez mais recursos dos indivíduos que eles estão parasitando. Então, é isso que eu falo. É inútil essa ideia de achar que o governo vai resolver a coisa. Não, o governo não vai. O governo sempre tende à esquerda. O caminho para nós libertários é justamente a gente apostar na tecnologia e nas formas de você atuar sem o governo. Usar criptomoeda, conversar por canais mais ocultos, usar redes alternativas de internet, justamente para você conseguir burlar esse ataque do governo. O governo virá um bom governo? Nunca vai acontecer isso. O pessoal deixa bem claro isso daqui, né? Outra coisa que fica muito despreocupada com a eleição, ah, olha só, ganhou eleição fulano, ganhou eleição beltrano. Meu amigo, quem ganha eleição é sempre o socialismo. O socialismo sempre aumenta. Eu apoiei muito o Bolsonaro porque eu vi ele como uma pessoa que justamente podia botar um freio nisso daí, diminuir isso daí. Você vê como o próprio Estado sabota pessoas que tentam diminuir ele, né? Lógico que eles vão sabotar. Agora Lula vai chegar lá, vai criar 500 mil ministérios e vai botar milhares de coisas e fazer um monte de corrupção. O pessoal adora. O Estado em si está adorando a volta do Lula, né? Então é por isso que a gente está vendo essa situação que a gente está vendo agora. Para nós indivíduos, para quem não está no Estado, meu amigo, se prepara, vai ser dureza, viu? Vai ser dureza até porque o fato de eles estarem botando isso aqui às claras mostra como eles não pretendem sair do poder tão cedo, né? Eles estão tão confortáveis de falar esse tipo de coisa. Demos um golpe mesmo. Sabotamos o governo Bolsonaro. Não deixamos ele botar em prática a política externa que era o interesse da maioria do povo brasileiro lá em 2018 que votou no Bolsonaro. Democracia, no final das contas, é só uma casquinha para o socialismo deles. Não tem alternativa, não, né? O caminho é o anarcocapitalismo, é o libertarianismo, não tenha dúvida, né? Impressionante mesmo a quantidade de absurdos que tem nisso daqui. E a palavra, o fato como eles falam isso com uma naturalidade enorme, né? Ah, não, porque isso daqui e coisa e tal. E além disso, eles acusam o Bolsonaro de um monte de coisa. Que monitoramento de diplomatas, o que eles curtiam nas redes sociais. Pô, é lógico, precisa saber. O cara é um funcionário seu, pô. O cara está ali na hierarquia. Você tem que saber se você pode contar com o cara ou não. Então, eles substituíram funcionários que dedicavam a temas contrários à agenda de Bolsonaro. Lembra? Não é a agenda de Bolsonaro, é a agenda da população brasileira, do povo que elegeu ele. Eu, como libertário, não tenho problema nenhum com identidade de gênero, com meio ambiente, coisa e tal. Acho um exagero que falam esses grupos de pressão. São exagerados, mas eu não vejo problema nenhum com esses temas. Agora, quem elegeu Bolsonaro foram os conservadores, conservadores e cristãos. Foi quem elegeu Bolsonaro em 2018. Olha o absurdo que eles fizeram. Isso mostra que a democracia é uma brincadeirinha, meu amigo. Não tem esse negócio. Você vota. Essa história toda é só um circozinho para te fazer ficar quietinho, calminho, no final das contas. É aquilo que eu digo. Agora, eu, é o que eu falei para vocês. Eu acho que vale a pena votar sempre. Democracia, por mais que ela seja errada para caramba, que seja uma brincadeirinha só aqui, um circozinho, é a oportunidade que você tem de botar alguém com menos interesse expansionista lá. Mas, além disso, você tem que lembrar o seguinte, né? O caminho real também não é batendo de frente com esse pessoal. Bater de frente, o Estado sempre ganha. O caminho é o agorismo, o caminho é a tecnologia, o caminho é o Bitcoin. Isso que a gente tem que focar em se isolar do Estado o máximo possível. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.